Olá, meu nome é Volmir Alcântara, eu sou professor de Língua Portuguesa e Literatura. Meu primeiro curta saiu em 2009, foram três anos animando. Foi um projeto baseado num conto folclórico do Luiz da Câmara Cascudo. O Felipe Gazi co-dirigiu comigo, o Darcy Alcântara fez a música, o Eliezer de Almeida fez a narração. Nós obtivemos alguns prêmios com essa animação e tenho muito orgulho desse trabalho, foi o primeiro. Era um trabalho ainda, nós não conhecíamos a ferramenta de animação, como hoje temos a oportunidade de conhecer um pouco mais. Depois disso, nós fizemos outros trabalhos de animação, algumas vezes adaptando também contos de escritores, como, por exemplo, um apólogo do Machado de Assis. Nós fizemos, mais recentemente, uma animação que contava um pouco da história da Maria Ortiz, que é uma lenda capixada, uma história tradicional nossa. A gente tem pouca informação histórica sobre ela e, justamente por isso, é uma personagem muito interessante. Estamos envolvidos, eu, a Fran e o Felipe, em um outro trabalho de animação, que é uma outra animação, outro desenho, chamado Colônia Horror. Colônia Horror é um universo que foi criado por mim e pelo Felipe há mais de cinco anos. Esse universo é o Brasil Colônia, mas se tivesse sido invadido por zumbis. Então, nós temos os personagens famosos da colônia brasileira, o padre José de Anchieta, os navegadores, todos eles, índios lendários e zumbis. Apesar do tema ser um tema muito ligado à terror e à fantasia, procura dialogar com a história recente do país e com determinados aspectos da cultura brasileira, como, por exemplo, uma colonização muito violenta e muito cruel. Um aspecto muito importante do desenho animado, acredito que seja o roteiro. O roteiro, no cinema de animação de curtas, tende a perder um pouco da sua relevância para a produção das imagens animadas. Boa parte dos animadores se dedica mais a animar do que necessariamente pensar a construção da história. Como eu gosto bastante de escrever histórias e gosto de contá-las, independente da mídia que for, seja animação, seja literatura ou história em quadrinho, eu tendo a valorizar bastante a construção do roteiro, que é uma engenharia em si mesmo, porque é preciso pensar diferentes aspectos, como, por exemplo, do personagem ou como é que os personagens interagem ou com que tipo de contexto essas histórias se dão. Na criação do roteiro da guerreira, por exemplo, que eu fiz com o Darcy Alcântara, inicialmente nós sabíamos que queríamos uma história que falasse da Maria Ortiz, que é uma figura importante na história do Espírito Santo, na época da colônia. Ao mesmo tempo, nós gostaríamos de dialogar com aspectos da questão da mulher hoje no Brasil. E durante muitas conversas, essas questões, conversas de roteiro, essas questões apareceram, até que, num certo momento, nós chegamos à conclusão de que nós não deveríamos mostrar a Maria Ortiz, mas mostrar uma versão da Maria Ortiz encenada por uma personagem dessa história. Essa personagem, chamada Regina, ela está num carro, saindo do trabalho, pegou a mãe dela, pegou a filha, e ela está indo para o teatro, sugere-se no filme que é o Carlos Gomes. Ela está correndo para quando seguir chegar a tempo, mas encontra uma série de dificuldades pelo caminho, que, de uma certa maneira, metaforizam a situação da mulher contemporânea, que precisa se dividir em quatro, cinco, seis pessoas para dar conta da realidade que ela tem. Quer dizer, ela trabalha, ela é artista, ela tem a mãe, ela tem a filha, ela tem que pensar em um monte de coisas. E aí, o filme é toda essa jornada da Regina para chegar no teatro e encenar a personagem dessa heroína capixaba, dessa guerreira. E agora eu quero convidar vocês para assistir essa animação, que é um trabalho legal também para professores trabalhar em sala de aula, porque trata de questões que estão relacionadas à escola, como, por exemplo, uma personagem histórica, e também envolve teatro e a questão da mulher, que é um assunto importantíssimo hoje na escola. Em 14 de março de 1625, a então Capitania do Espírito Santo sofreu o maior ataque de sua história. O pirato holandês Pietchan e seus subordinados entraram na baía da Vila de Vitória, dispostos a invadir e tomar a cidade. Acuados, os habitantes acreditaram que perderiam suas casas, seus bens e até mesmo suas vidas. No entanto, uma mulher os impediu, lutando contra os invasores com tudo que tinha a mão, pedaços de madeira, pedras, prazas e até água fervente. Foi logo seguida por muitos outros moradores da então Ladeira do Pelourinho, Único local que poderia ser usado pelos piratas para alcançar a Cidade Alta, coração da Vila e então dominar a vitória. O que é que ela está? Meu Deus! Onde está essa mulher? Ela não chegou ainda, diretor. Não chegou? Como não chegou? Ligue pra ela então, Vânia! Falta meia hora. Calma, ela vai chegar. Olha, já tô ligando, hein? Vânia? Oi, sim, eu tô chegando. A Elidícia? Então pergunta pra ele se precisou trabalhar até agora e ainda foi buscar a filha na casa da avó. Tá, eu tô calma. Daqui a dez minutos estamos aí. Nossa, do jeito que você fala, até parece que é sacrifício levar a mãe e a filha na estréia da sua peça. Não, mãe. O que se a senhora queria ir, podia ter me falado antes. Eu tive que sair mais cedo do trabalho, deixei meu chefe com cara de... Minha filha! Não briga com ela, avó. A mamãe é a personagem principal, sabia? Onda, onda. Nossa, que tartaruga aí na frente. E depois falam que é mulher que não sabe dirigir. Filha, calma. Faltam vinte minutos ainda. Mas eu ainda preciso me preparar. Eu não vou entrar toda suada, né? E ainda tenho que pegar as cortesias e... Meu Deus! Vinte minutos! Vânia, você ligou pra ela? Tenta ficar calmo, diretor. Se não aparecer, juro que acabo com ela. Tá morta. Agora me diz, o que deu em mim pra escolher aquela mulher pra ser minha Maria Ortiz? Ah, acho que agora vai. Mãe. Fala, meu doce de coco. Tô com dor de cabeça. Estela, por que não comeu lá na casa da sua avó? Eu... esqueci. Hum, pior é que a Estela não pode mesmo ficar sem comer por muito tempo. O que vamos fazer, filha? Ah, não vai dar pra esperar mais. Nós vamos ter que substituí-la. Olha, a personagem da Maria Ortiz só entra no fim da primeira metade da peça. Talvez ainda dê tempo dela chegar. Que loucura! Vamos começar essa peça assim mesmo. Não sei como um lanche desses vai fazer bem pra hipoglicemia dela. Pelo menos ela não vai desmaiar no teatro. Amanhã ela come só salada. Hum, deixa comigo. Regina, você mesma não comeu. Almoçou, minha filha? Alto ar! Quem vem aí? São piratas! Enxergo ao longe seu navio ancorado em nossa Bahia. Responderemos com fogo! Não podemos! Não temos armas suficientes! Devemos fugir! Mas esse carro tinha que dar defeito justo agora? Se o papai estivesse aqui... É, mas ele não está. E nós já conversamos sobre isso, Estela. Regina, vão vocês. Eu fico aqui e espero um mecânico. Não, mãe. Não vão precisar de... Disseram que uma mulher estava combatendo os invasores. Mas onde está esta mulher? Esta Maria Ortiz? Ah, finalmente estamos chegando. Mamãe, a peça não começa às sete? Começa? Por quê? É que... Faz vinte minutos que começou. Nossa, eu não sabia que já era tão tarde. Você quer desistir, mãe? Bom, agora só há uma coisa a fazer, né? Bem, Vânia, não tem jeito. Vamos ter que pôr alguém no lugar dela. Tem certeza? Espera mais um pouco. Não, já decidi. O que foi isso? Minha Nossa Senhora. Deve ser o espírito da Maria Ortizio. Vamos, rápido! Precisamos atrasá-los para que as tropas da capitania cheguem. E se não conseguirmos? E se falharmos no final? O importante é lutar. Até hoje, o nome dessa guerreira é lembrado. Chamava-se Maria Ortizio. Aisemã. 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 Bom, espero que vocês tenham gostado do Guerreira, e caso tenha interesse de rever ou conhecer um pouco mais, ele está no YouTube, assim como nos outros trabalhos que nós realizamos. Assim como, por exemplo, o Vitor, que é uma animação curtíssima, foi um prêmio que nós ganhamos da Secretaria do Audiovisual para produzir uma animaçãozinha de um minuto, que tinha como tema a reciclagem do lixo. E nós optamos por fazer um curta em que o tema estivesse ligado também à questão do preconceito. Então existe um personagem no começo desse filme, não vou falar muito, apesar do filme ser curtinho, acho que é legal conhecer a história por ela mesma. A CIDADE NO BRASIL 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 O Esta Noite Tempeleja, que é essa animação feita a partir de um conto tradicional do Luiz da Câmara Cascudo. Esse filme tem uma narração do Eliezer de Almeida em Cordel. Foi mais de 150 peças do Gilmar Gomes que nós escaneamos, que ele é um artista do Aquarela Capixaba, e fizemos. Foi bem bacana animar esse trabalho do Gilmar. Meus amigos e amigas, permita que eu conte a história de Mestre Narciso, o homem que pegou na fronte do demônio que podia ter nadado no Aqueronte. A CIDADE NO BRASIL 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 Mestre Narciso, pescador, fez em seu barco a peleja involuntária, é verdade, com o príncipe da torpeza, que apesar de maldito, do violão fazia proeza. Quando o trabalho é muito e a vida é um fadário, boa música sempre amansa o coração no berçário. De quem do mar vive, como da guerra, o legionário. E é por isso que Narciso, homem bom e bem temente, não botou o cramulhão para correr feito um demente. Pois a noite é bem mais triste se cai silenciosamente. Quatro da manhã. O céu cheio de estrela-alva. Dá lugar àquele astro que das trevas sempre salva. Todo mundo e toda gente. Luiz, Pedro, José e Dalva. Mas o filho de Cruz Credo, o coisa ruim da Viola, essa luz tão radiante, não pode ver da gaiola. Que existe debaixo do mar, vedada com muita cola. O tempo passado, junto, fez Narciso perceber uma coisa engraçada que quis logo entender. Era a Viola do Estranho que assim o fez proceder. Toda noite vendo aquilo só aumentava a vontade de compreender o mistério. Mas era o medo da entidade que lhe calava sempre sua gran curiosidade. Foi então que uma noite, animado com a canção, perguntou-me sem jeito. Por que, estranha razão, faltariam duas cordas no vistoso violão? Pobre do mestre Narciso, não devia esse coitado ter tirado do estranho o sorriso tão amado pra ver agora na face seu ódio tão alargado. Mas por que duas cordinhas fariam tanto mal-estar àquele que do inferno é o melhor no seu tocar? É o que pergunta Narciso, sem, com a razão, atinar. Ai, o mistério! Pergunta alegre a dona da banca. Então deve ser de peixe, de peixe, não de tamanca. O mesmo peixe que o senhor às noites do mar arranca. Que só de peixe vende aqui. Não sei de mais nada além. Se o senhor me pergunta, descama, barriga, tem bem. Mas de outro assunto não fala. Nem sei, eu entendo bem. No meu barco, toda noite, o violeiro de Tino tocava pra me alegrar. Mas se aquele som divino uma noite vai embora, qual será o meu destino? Ih, eu nada sei de viola! Disse a peixeira outra vez. Mas se quer saber melhor das coisas e com avidez, um professor é o remédio, a nossa van piquinês. Ah, meu mestre sabido, mas eu te digo sincera. Melhor falar ao senhor, limpe o barco e insera. E logo volte a pescar. Sem sonho ou outra quimera. Estudei muito na vida e duro em cima de livro. E é por isso que agora colo os frutos e respiro. Diga logo, meu mestre, que do resto eu me viro. A história é muito estranha. Tem um ser enfeitiçado. Que a noite no meu barco anda triste e bem zangado. Só porque eu comentei de um violão estragado. Desses assuntos não posso dar-lhe minha opinião. Eu sou um professor de escola. Sei do que diz a razão. Cálculo, soma, alfabeto, só não dou religião. Mas se quer saber das coisas que faz o povo parar, uma única pessoa, conheça e possa indicar. Mas para falar com eles é vigente ajoelhar. Quem da vida pouco sabe, pergunta sempre a alguém que conhece um pouco mais. Desse mundo, ainda tem compreensão daquele outro que fica mais pro além. E toca a mestre Narciso perguntar para a autoridade. Qual o segredo das cordas do rei de toda maldade? Porque na sua viola mora tanta novidade. Nenhum homem que é sabido gosta muito de tratar com quem do cão é compadre. E ainda ouvi falar de duas cordas faltosas que perdeu aquele lá. É então que o bom padre, ser de grande sabedoria, pensa, depois de ajudado por Deus e toda a santaria, como resolver o caso do rei da feitiçaria. Se lhe o digente é errado, mais errado é deixar o mal tomar o barco da vida e naufragá-lo, afinal. A melhor saída será mesmo dar-lhe já um ponto final. A melhor saída será mesmo dar-lhe já um ponto final. Começa a mestre Narciso, meio tímido, devagar. O senhor não se aveste se eu voltar a lhe falar da sua viola encantada. Que muito alegre o mal. O que tem esse violão que o senhor sempre me amola, hein? Não lhe seria melhor tirar a luz da cachola? Foi o que lhe perguntou o demônio da viola. Se são as cordas que faltam, o ré e depois o dó, não fale do que não sabe. Cada um tem seu e-bó. Você é bom pescador. Não se meta a farol. Eu só queria lhe dizer que bem junto das cordinhas, muito bonito seria colocar uma letrinha. Ih, que letrinha é essa que não anda mais sozinha? É um C, pois essa letrinha casa bem com essas notas. Respondeu-lhe o mestre, sem saber que eram tortas, as palavras que ouvia quem do mal é patriota. Sei que ele não amava esse nome tão sagrado, mas uma coisa confesso. A amizade do encantado me trazia algum conforto naquele mar assombrado. Seu violão deixará várias saudades em mim, e sua presença nas horas mansas e até de festim, tudo nele ajudava a esperar da noite o fim. Sua confiança e alegria bem fizeram o coração. Sentirei falta da companhia, que só amava escuridão, mas que ao tocar fazia rir Moisés e Abraão. E é por isso que Narciso bastante triste ficou, quando o bom sacerdote tudo tão bem lhe contou que com C, mais Ré e Dó, o credo logo formou. E que esta palavrinha tem poder sobre-humano para fazer Cramulhão entrar de vez pelo cano e nunca mais é ciente levar a cristão a engano. A C, mais Ré e Dó, o credo logo formou. A C, mais Ré e Dó, o credo logo formou. A C, mais Ré e Dó, o credo logo formou. Bom, agora eu quero me despedir de vocês, agradecer a oportunidade de falar um pouco do trabalho que eu e a Franciele, o Felipe e outras pessoas que estão trabalhando com animação e educação e cultura aqui no Espírito Santo. Agradeço ao programa Curta Vídeo, da TV Educativa, e também acho importante lembrar da importância dos editais, das leis municipais, dos editais de cultura, para a produção não só do audiovisual, mas de literatura, de história em quadrinho, de música, de tudo que envolve a cultura no nosso estado. É importante que nós, professores, educadores, artistas, pessoas da área da cultura, nos apropriemos e ocupemos esses espaços para que as pessoas tenham cada vez mais acesso a esses direitos, porque eu estou me lembrando aqui de uma frase, de um texto importante do Antônio Cândido, que diz que a literatura é um direito, não só a literatura, a arte é um direito, tão importante quanto comer, ou ter direito à habitação, direito à saúde, também a arte e a cultura é um direito, e é importante que a gente nunca se esqueça disso, como que ela é fundamental para a nossa construção enquanto povo e enquanto indivíduos mesmo. Muito obrigado. E que esta palavrinha tem poder sobre-humano, para fazer Cramulhão entrar de vez pelo cano, e nunca mais essente levar a cristão a engano. Obrigado. 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 Obrigado.